Silvano Salles, o cantor apaixonado Silvano Salles, o cantor apaixonado Silvano Salles, o cantor apaixonado Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Nem diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Veja umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Que eu era, que eu era Como é que eu posso gostar de alguém assim Tão complicada Toda vez que eu preciso, ela não dá atenção Aí tá o X da questão Se eu tô longe, você fala Se eu tô perto, vira a cara Olha, tá acabando a nossa zara Te confesso, tenho medo Todo mundo tem defeitos Mas os seus não dá pra suportar Por que faz isso? É muita burrice Maltratar o cara que te ama Meu Deus do céu, que mulher estranha Só amulece quando eu jogo ela na cama E aí rolo, rolo my love E aí rolo my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love Depois do my love Ela se estressa e eu vejo nos acorde E aí rolo my love Rolo my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love Depois do my love, ela se estressa e eu peço no sacode E pra cantar comigo, eu sou o Silvano Salles O cantor apaixonado, chora paixão Como é que eu posso gostar de alguém assim? Tô complicada, toda vez que eu preciso ela não dá atenção E aí tá o X da questão Se eu tô longe você fala, se eu tô perto vira cara Olha tá acabando a nossa tara Te confesso tenho medo, todo mundo tem defeitos Mas o seu não dá pra suportar Porque faz isso, é muita burrice Maltratar o cara que te ama Meu Deus do céu, que mulher estranha Só amolece quando eu jogo ela na cama E rola o my love, rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love, depois do my love Ela se estressa e um Deus nos acorde E aí rola o my love, rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love, depois do my love Ela se estressa e um Deus nos acorde Silvão Salles, o cantor apaixonado Arrocha, arrocha, arrocha Beto Boto, o arrocha sertanejo Silvão Salles, o cantor apaixonado Chora paixão Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai Cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai Cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Sem você aqui Se é para falar de amor Vim com cartas de barulho Assim vai Debochões Ela é tudo pra mim O meu desejo sem fim Dona das minhas vontades e dos meus sentimentos Estou amando demais E esse amor que a gente faz Virou imagem gravada dos meus pensamentos A minha paixão chegou em um estágio Que basta eu ouvir nossa canção no rádio E o meu coração dispara sem querer Ela tem o beijo doce que eu viajo Tem o corpo quente e o jeito frágil Que me deixa a ponto de enlouquecer E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Acende a chama e sobe o calor E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Fico doidinho pra fazer amor E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Acende a chama e sobe o calor E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Fico doidinho pra fazer amor Agora é com você meu amigo, Silvano Salles Deixa comigo, cartas e tarot Silvano Salles, o cantor avalçorado Ela é tudo pra mim É o meu desejo sem fim Dona da minha vontade e dos meus sentimentos Estou amando demais E esse amor que a gente faz Virou imagem gravada nos meus pensamentos A minha paixão chegou em um mistágio Que basta eu ouvir nossa canção no rádio E o meu coração dispara sem querer Ela tem um beijo doce que eu viajo Tem um corpo quente e um jeito frágil Que me deixa pronto de enlouquecer E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Acende a chama e sobe o calor E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Eu fico doido pra fazer amor E toda vez que eu penso nela, eu penso nela Acende a chama e eu penso nela, eu penso nela Fico doidinho pra fazer amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carta de Tarot Bebo, chore Carta de Tarou, Silvano Salles Valeu Silvano Salles Roda Se o Foro Salles, o cantor, apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo E nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo Pela luz do som que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te fez chegar Com a pele bronzeada e a minha boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando Se esse sorriso for pra mim Se esse sorriso for pra mim É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando E foi ficando A gente sair Se esse sorriso for pra jantar E foi ficando E esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Mas a de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como foi Como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café E às nove da manhã Quando você acordar Quando você acordar E se perguntar Como foi Como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu pra jantar E ficou pro café A gente só saiu pra jantar A gente só saiu pra jantar E meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquem sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei pintou saudade Quer tentar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você está de volta Me bater a porta E se arrepender Saiba que eu Vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Eu esperei Que você voltasse pra nós Vontar pra dizer Vontar pra dizer que me ama Não dá pra viver Sem a paz desse amor Vontar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim E desse amor A hora que você deixou A hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquem sem chão A hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Saiba que eu Vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Eu esperei Que você voltasse pra nós Vontar pra dizer que me ama Não dá pra viver Sem a paz desse amor Vontar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim E desse amor Se o bolo saia O cantor Apaixonado Vontar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz desse amor Vontar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim Vontar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz desse amor Sem a paz desse amor Vontar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim E desse amor De novo De novo Depois da traição Prometa que não vai me abandonar de novo Sai da minha vida de novo Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Porque desse jeito é ruim pra mim Não tem por que viver assim 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 Por desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Por desse jeito é ruim pra mim Vão sair O cantor apaixonado Eu não sei quanto tempo vai durar no seu amor Mas eu quero você pra viver Nessa estrada a seguir nunca estive só Escolhi seguir com você Vou te amar Vou ficar juntinho E sim Até o fim Me abraçar O tempo vai passar O tempo vai passar Serei feliz Segura em mim Segura em minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi Mas eu prometi te amar A nossa juventude A nossa juventude Depois que depois que acordar Vem cá 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 E pra sempre vou te amar Saiba que pra sempre vou te amar Eu levei e foi a alha Eu levei e foi a alha Pra aquelas que a gente se atrapalha Pra aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi a alha Eu levei e foi a alha Eu levei e foi a alha Silvão Salles, o cantor apaixonado Marcelo Serios.net Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa Com frutas variadas, borradas pra ter Mas quem ainda quer receber Eu dei dinheiro pra pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG de um fogão Boto bocas, eletrolux e você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi a alha Eu levei e foi a alha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi a alha Eu levei e foi a alha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi a alha Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro, depois de tudo que fiz Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Com aquelas que a gente se atrapalha Com aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Com aquelas que a gente se atrapalha Com aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro, depois de tudo que fiz Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Com aquelas que a gente se atrapalha Com aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Eu levei e foi ganha Com aquelas que a gente se atrapalha Com aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha Com aquelas que a gente se atrapalha E a gente tá junto Já faz tempo você tinha 15 anos Muitas barreiras e temporais Dificuldades e mesmo assim O nosso amor superou E quando você foi embora eu sofri Seus pais tiveram que mudar de cidade Por causa do trabalho dele Eu quase perdi você Só que o amor igual ao nosso Supera tudo De frente ao mundo se preciso for E pra ficar com você Eu tive que abrir mão De quase tudo que um dia eu sonhei Lembra quando eu tive a chance De ser jogador A gente ia se ver muito um pouco Aí eu decidi Que o nosso amor era mais importante Queria fazer faculdade no exterior Mas fiquei pelo nosso amor E só por causa de um beijo que dei É outra mulher Aí você quer acabar O nosso casamento Não faz isso amor Foi só um beijo qualquer Foi coisa de momento Só que o amor igual ao nosso Supera tudo De frente ao mundo se preciso for E pra ficar com você Eu tive que abrir mão De quase tudo que um dia eu sonhei Lembra quando eu tive a chance De ser jogador A gente ia se ver muito um pouco Aí eu decidi Que o nosso amor era mais importante Queria fazer faculdade no exterior Mas fiquei pelo nosso amor E só por causa de um beijo que dei E outra mulher Lembra quando eu tive a chance Lembra quando eu tive a chance De ser jogador A gente ia se ver muito um pouco Aí eu decidi Que o nosso amor era mais importante Queria fazer faculdade no exterior Mas fiquei pelo nosso amor E só por causa de um beijo que dei E outra mulher Aí você quer acabar com o nosso casamento Não faz isso amor Foi só um beijo qualquer Foi coisa de momento Silvão Salles O cantor apaixonado Ela diz que eu sou seu amor Primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo Quando está comigo Ela é só paixão Amor e ternura Fala que você Foi só uma ilusão Só uma aventura Pois ela me diz Que só vai feliz Quando está comigo Que eu sou maior E você é só Um simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu Vai cantar vitória Não há ganhador Só há perdedor Nessa louca história Não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Pois ela me diz Que só vai feliz Quando está comigo Que eu sou maior E você é só Um simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu Vai cantar vitória Não há ganhador Só há perdedor Nessa louca história Não 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 vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não 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 vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Nem eu nem você Nem eu nem você Não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não 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 vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Nem eu nem você Ninguém é dono dela Nem eu nem você Eu nem você Silvão Sales, um cantor apaixonado Não vou mentir Há muito tempo esperei que você estivesse aqui E quando chega o fim Pensei que tava do meu lado e sua ausência está em mim Não vou insistir Não me deixe triste assim, a nossa casa está vazia Está distante e fria Acredite que por seu amor eu te dou a minha vida Não há remédio E vai curar a distância entre nós Eu não sei quem é você Mais muito tempo eu esperei Não vou negar, volta Venha viver esse amor Não sou capaz Veja como estou Eu não sei o quanto chorei E uma vida desejei Eu quero negar, volta Mostra quanto mudou E a saudade insiste Em machucar nosso amor Não vou Mais perdoa, mais perdoa Toda vez que você diz amor Você está fazendo falta Razões Pra dizer Eu te amo Eu te amo E amarei Milhões de vezes Eu vivi Se eu errei Me perdoa Me perdoa Te amo Muito mais Eu não sei Quem é você Mais muito tempo Mas muito tempo eu esperei Não vou negar, volta Venha viver esse amor Não sou capaz Veja como estou Eu não sei o quanto chorei E uma vida desejei Tentei pegar, volta Mostra quanto mudou E a saudade insiste Em machucar nosso amor Eu não sei quem é você Mas muito tempo eu esperei Mas muito tempo eu esperei Não vou negar, volta Venha viver esse amor Não sou capaz Mas veja como estou Eu não sei o quanto chorei E uma vida desejei E uma vida desejei Silvano Salles O cantor Apaixonado Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Saí O que é que a gente vai fazer Saí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta A sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que a sorte é nossa Saí O que é que a gente vai fazer Saí Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Ai, 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 a sorte é nossa Quantas vezes eu tentei, já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sente quando vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Você é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano Você é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano Você é um anjo, parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Você é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano Você é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano Você é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu não sei se é ser humano Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano Você é um anjo Se é ser humano, você é um anjo Se é ser humano, você é um anjo Silvão Sárez, o cantor apaixonado Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no carro Manda a muna que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no carro O som do carro no carro Manda a muna que eu vou pagar Manda a muna que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou